Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um homem foi preso na tarde da quinta-feira, 24 de janeiro, em Sentinela do Sul. O indivíduo que não teve o nome divulgado foi abordado na localidade de Bela Vista, interior do município. Junto com um homem que já tinha mandado de prisão condenatório, foram apreendidas duas espingardas e 15 munições. A ação foi realizada pela Polícia Civil e Brigada Militar de Serro Grande do Sul, com apoio da Delegacia de Polícia de Tapes e Brigada Militar de Sentinela do Sul. Participaram da ação dois policiais civis e três policiais militares. Criminosos furtaram 200 litros de óleo diesel de uma fazenda situada na localidade de Santa Rita do Sul, no interior de Arambaré. O material foi levado em uma bolanta e um levante de água para lavoura de arroz, próximo à Lagoa dos Patos. E três furtos foram registrados na Delegacia de Polícia de Camacuã nas últimas horas da quinta-feira. O primeiro deles aconteceu no bairro Dona Tereza, onde um televisor foi furtado no interior de uma residência. No bairro Centro, um idômetro foi levado de uma casa. Em Arambaré, um botijão de gás de 13 quilos foi furtado do lado externo de uma casa. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com.